Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Melhor do AliExpress. Estamos trazendo para vocês mais um excelente carregador aí de bateria de lítio, o Litocala Li-M4. Esse carregador, além de carregador, é um testador de suas baterias. Primeiro, a grande compatibilidade desse tipo de carregador. Esse carrega bateria de índio de lítio, de nitrocárdio, níquel NH. Veja, todos os modelos aí de baterias cilíndricas disponíveis para que você encaixe aqui nesse carregador. Vem com os slots ajustáveis para esses tipos de células cilíndricas. Também funciona com power bank. Sim, você pode utilizar uma bateria carregada, já aqui no slot 4. E essa bateria vai servir como power bank. Você vai poder utilizar essa porta de saída aqui. Você pode utilizar o próprio cabo de carregamento, só que conectando aqui na saída para carregar seus dispositivos móveis. E depois você pode fazer a inversão do cabo, ligar aí novamente no carregador para continuar fazendo a recarga de suas baterias. Além de identificar o tipo, níquel carregador, que a tensão é diferente, daí o delete comum a 18650, ele vai identificar, enviar a tensão correta e você vai ter o modo teste disponível. No modo carga aqui, ó, piscando, você basta segurar o botão mode por alguns segundos e selecionar o modo que você quer. Agora, mudamos para o modo teste, ela vai fazer uma carga completa, vai descarregar, vai mostrar a capacidade real dessa bateria. Após isso, ela vai efetuar nova recarga da bateria. Você vai poder fazer a recarga com eficiência e testar. Você compra aí uma bateria de íons de lítio do tipo, por exemplo, 18650, que informa que a capacidade dela é 2 amperes hora. Você vai encaixar nesse carregador, vai colocar no modo teste, vai dar o ok para começar o teste e ele vai mostrar a capacidade real de carga dessa bateria. Ou seja, a capacidade aí de envio da corrente durante aquele determinado tempo. E você também, como já disse, tem o modo Power Bank utilizado aí para fazer recargas e tudo isso num aparelho. Carregador, Power Bank, teste de todas suas células. Tudo isso disponível aí no aparelho com preço promocional, com link aí na descrição do vídeo, para você conferir esse Litocala Li-M4. Excelente carregador, telinha de LCD, com todas as informações disponíveis aí para você. Cada slot tem capacidade de carregar até 1 ampere. Quando as quatro estão carregando juntamente, ele destina 0,5 ampere para cada slot. Se você colocar duas células apenas, ele destina 1 ampere para cada slot. Capacidade de testar e carregar ao mesmo tempo. Você pode determinar que uma célula seja testada enquanto as outras três carregam, ou duas, três células sejam testadas enquanto a outra carrega e assim, e vice-versa. Você que decide como usar seu aparelho. Alta compatibilidade com todas essas células e com várias funções. Tchau. Tchau.